O governo de Minas lançou o Plano Estadual de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. O objetivo é desenvolver um diagnóstico do bioma no estado com ações de recuperação, regularização e fiscalização ambiental, além do incentivo à agricultura sustentável e proteção da fauna. A intenção é que essas ações sejam implantadas nos próximos cinco anos. Essa iniciativa é resultado da parceria do Instituto Estadual de Florestas com a Secretaria Estadual de Agricultura.